Prepara-se o Hulk para a falta, meia-direita parte, o Hulk para a falta, bateu! Defendeu, olha o gol do Galo! Olha o gol do Galo! Atlético! Lá dentro! Nome de quem tá o gol? Nome de quem não é o gol de Eduardo! Eduardo, 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 Vargas! Lá dentro do Galo é gol de Vargas! Vai tentar a bola levantada de pé direito. Levantou, segundo pau, bola pererecando entrada da área, pivô, não pode deixar, a gente tem que tirar a bola daí, Vargas deu mole e bateu! Gol do São Paulo! Gol do São Paulo, gol de Lucas Moura, gol do São Paulo! O Atlético recupera no ataque, ainda tem jogo, no primeiro tempo, Vargas dominou, meia-esquerda dele para Paulinho, Paulinho achou, escapa, meia-direita, da ponta para o meio, entrada, lá vem, escapa, quem sabe a batida para o Galo, é frio, vai entrando! Lá dentro! O Atlético! Gol! Lá dentro é gol do Galo! Chute de Scarpa! Desenada ali, Paulinho! O importante é que a bola entrou! Contra-ataque do Galo, servida para Scarpa! Do bico da área, trouxe para o meio, bateu! Aí, passam com o rei Paulinho! Vai, Paulinho! Flecha, Paulinho! Vai, Paulinho! Gol de Paulinho! O rei! Da areia, em BRB, faz 2-1 para o Galo! No oportunismo de quem comanda essa arena! 2-1 para nós! Segue...